Eu não era um tiquinho na barriga da mamãe Agora sou grandinho, ainda gosto de cobrinho Mamãe, eu te amo, meu irmão Mamãe, pra você é essa canção Tão maravilhoso é o amor que Deus plantou Tão amor precioso entre nós assim como Mamãe, eu te amo, meu irmão Mamãe, pra você é essa canção Eu não era um tiquinho na barriga da mamãe Agora sou grandinho, ainda gosto de cobrinho Mamãe, eu te amo, meu irmão Mamãe, pra você é essa canção Tão maravilhoso é o amor que Deus plantou Tão amor precioso entre nós assim como Mamãe, eu te amo, meu irmão Mamãe, pra você é essa canção Mamãe, eu te amo, meu irmão Mamãe, porque Deus estimou ification traz trânca A Andrew,... A deек Panache sa o amor que Deus plantou É um grande 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 Obrigado.